Até quando? Até quando a violência no trânsito desperdiçará tantas vidas? Nos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul, a imprudência vitimou mais de 10 mil gaúchos. Porém, soluções estão sendo desenvolvidas. Cidades como o Rio de Janeiro executam políticas públicas como a Operação Lei Seca, que reduziu em 32% o número de mortes no trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos desenvolvendo a Balada Segura, flips noturnas de fiscalização e educação, coibindo a embriaguez ao volante. E a sociedade civil também se mobiliza. Diversas escolas implementam ações educativas. Projetos como o Vida Urgente, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, buscam a conscientização de jovens para o trânsito. Mas devemos fazer muito mais. Participe do Governador Pergunta e contribua para implantarmos juntos o Plano Estadual de Segurança no Trânsito do Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE no BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti